Boa tarde Carlos, Marcelo falando, procedimento padrão aqui da loja, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio a distância Eis aqui o Celestion V30, que você efetuou a compra, tá? Aqui nós temos as informações, deixa eu aproximar aqui Então Vintage 30, 8 ohms, 50 hertz Esse falante tem 60 watts, tá? Apesar daqui não mostrar Made in China, Celestion, tá? Pode ver que tá tudo em ordem, não tem... deixa eu anuncio ele aqui mais pra baixo Não tem nenhuma parte aí onde tem enferrujado, ralado, tá? O cone também tá inteiro, ó Beleza? Bom, testar aqui, né? Basicamente eu vou ligar ele num amp aqui de forma bem rápida Positivo, negativo Perfeito Bom, eu liguei ele aqui na minha caixa, tá? Só pra você entender Ele tá ligado aqui Esse aqui é o Speaker Cable que tá indo pro meu amp No caso aqui eu tô usando um orange, tá? Deixa eu fazer assim A ideia do vídeo é mostrar que funciona, tá? Vai ser uma coisa bem simples, nada muito sofisticado não Você pode ver também, até pela minha estrutura Não permite fazer algo sofisticado, tá? Vou colocar aqui meu transistor sem fio Vou trabalhar com o canal clean do amp, tá? A princípio Vou dar uma brincadinha rápida com o drive também O som vai ficar estranho, né? Porque ele vai ser reproduzido sem caixa, sem nada, né? Então Vou começar com o volume bem baixo A gente não vai ter nenhum problema aí Vou pegar uma cadeira pra apoiar ele, tá? Eu tô sem bateria aqui no transmissor sem fio Vou ter que usar outro recurso O tradicional cabo Esse nunca falha Vamos lá Volume Stand by Canal natural Ok Então a ideia é mostrar que tá funcionando Essa caixa aqui da frente Não tem nenhum falante, tá? Vou até aproximar a câmera aqui Tá vendo? Os dois buracos lá estão abertos Tá meio alto É uma vez de 30 watts Beleza? Canal de drive aqui Pra eu saber que não tá rachando Bom Feito por aqui Tem muito, muito, muito mais que mostrar ainda que eu tô mostrando Deixa eu deixar o stand by novamente aqui Atuando E é isso aí, Carlos Obrigado pela compra Olha como eu falei Caixa sem falante, tá? E aqui tá indo pro meu orange direto Beleza? Obrigado pela compra Um abraço E até a próxima